Música Fala pessoal, beleza? Oi mamatinhas lindas Começando aqui hoje mais um episódio da Terra Encantada Tem pixie que tu vir aqui Fazer o teu pico Fazer o teu pico É, porque Se uma sexta foi episódio especial né mãe Daí não teve episódio que fazia um tempinho Já não vir aqui Bom mãe, mas Sem muita delonga Vamos começar a fazer o que tu quer fazer Que é o que importa Eu quero automar isso daqui Eu quero fazer esse altar Esse altar de runas aqui Relativamente automático Eu faço uma automação Ele fica autônomo ou automático? Automático não Ou automatizado Acho que é automatizado São tantas palavras parecidas Enfim Só que pra isso a gente vai precisar Fazer umas runas Porque eu quero colocar aqui Uma florzinha que come comida E uma florzinha que come carvão E essas paradas loucas Isso vai ficar muito legal Isso vai ficar muito legal Mas antes a gente precisa fazer as runas né mãe Eu vou pegar os materiais Eu vou falando aqui Deixa eu voltar Ah não, tava certo Gormales Tá, pra fazer a plantinha gorda Três pétalas amarelas Tinha Lucas Boca Três pétalas amarelas Uma pétala vermelha Vermelha isso aqui Vermelha E duas pétalas É... Cinza, claro Agora são duas runas Que a gente tem que fazer Primeira runa de foco Três mana steel Ingot Uma pólvora Um tijolo do nether Se a gente não tiver tijolo do nether Dá pra fazer com um nether hack Eu sei se junta os quatro Não sei se faz Mas eu sei que dá E um fungo do nether Ah, eu plantei ele lá fora Agora a runa de verão Precisa de mais duas runas Primeiro vou falar Runa de ar Precisa de três mana steel ingot Não tem mais Não tem mais? Pega ferro Uma linha Peraí, peraí Peraí, peraí Uma linha Uma pena de galinha Uma pena de galinha E um carpete da cor que for A gente tinha um carpete só branco, não tinha? Não, não tinha Não Mas um carpete da cor que for Qualquer coisa tem É de três né Que precisa fazer Acho que é E agora A runa da terra Três mana steel ingot também Então mais três ferros né Ah tá Eu peguei ferro aqui Pegou já Então uma pedra polida né Pedra normalzinha Um bloco de carvão Um bloco de carvão tá E um cogu É Vanilla do Minecraft Qualquer um dos dois Pega o que tiver mais E também vamos precisar de dois blocos de areia Dois blocos de areia Uma slime E uma melancia A gente pegou a semente de melancia numa última dunga A gente deu uma olhada né Naquelas dungas de Minecraft Não pegou? Peguei uma Eu acho que peguei uma Ah Mas tá bem a gente planta agora ali Joga uns boni mil louco na cabeça E daqui a pouco ela cresce Eu espero Vamos nessa Vamos Pega uma Marroa aí Marroa? É Pra já plantar ela lá perto de nós Mas tem uma Marroa aqui É porque essa flash tá usando aqui É que eu tô sem espaço Ah eu fiz um cafezinho pra mim É? Eu tenho uma xícara de café É café Que é a coisa Preta e quentinha Ah peraí Mas você fez minha matinha aqui Ah é pessoal Que a gente fez Que a gente mudou Como vocês tinham dito A gente colocou Mais ou menos né Como vocês tinham dito A gente se inspirou bastante A gente colocou A estátua de anjo ali Vou até ficar No tamanho normal aqui Pra vocês verem Uma perspectiva Muito bonito mesmo A gente tentou aqui Como vocês falaram E ficou muito belo Ficou muito melhor A gente trocou as plantas De lugar também Pra facilitar Porque aqui é bem O lugar que você passa A gente dava de encontro Nela mudei E aqui a gente colocou Duas estatuazinhas Só pra começar a testar Ver como é que fica Uma do statues Cara ficou bonito Ficou bonito Fechei É Vamos Aliás Pega o fundo Do Nether aqui Que tá plantadinho Aqui bonitinho Ficou bom Essa plantação Aqui até né Ficou Só ficou Sem acesso Aqui É Minha plantaçãozinha De café aqui Eu só plantei Dois por enquanto Junto com o carvão Aqui mesmo Ficou sem acesso Tem que quebrar Amor Mas o acesso É por lá Até lá Ah É verdade Eu tô sem espaço Vamos lá Eu esqueci Nem falo nada Vai cair Você daqui Ah só que eu não tenho Cara pra entrar Ah já ficou do jeito certo Que bom Vamos pegar aqui Não Uou Vum Eu vou muito mais rápido Que você Não vale Eu tô feito Eu Ah meu Deus Ah meu Deus Ah meu Deus Dois esqueletão Ai meu pai Errei Ai meu pai Ai 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 Não Minha armadura é forte Eu tô sem armadura Ah Sou do esqueleto Ai 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 Tô com aqueles bug louco Tô com aqueles bug louco Você tá com aqueles bug louco Tô com tudo com os bug louco Eu não tô com bug Pra mim você tá Galera Já volto Vou sair do bug louco Deixa eu só mostrar pra vocês Põe Yeah Bug dos cotocos Já volto galera Voltei Após o probleminha Vou tomar meu cafezinho quentinho E gostoso É Uh Quase que eu pulei aqui amor É Dá distância da água Eu acho que não é amor Não dá Tá vendo Pegar a terra aqui Põe A gente joga aqui Aliás Aliás Ela tem que ser Na altura da água Viva Por favor Pega a terra ali pra mim Que eu tô sem espaço Não era mais justo Não era mais justo Cadê a terra Duas tá bom? São duas que a gente tinha Não é? Sim Planta aí Sem que você plantar Você me avisa Pronto Eu tô Eu vou fora Se eu Eu vi Pronto Agora eu já venho aqui Já faço isso aqui Em Bonimio Já Raico de Bonimio Aqui E só esperar ela crescer Porque agora Não tem mais o que fazer Todo mundo quer Os meus carassos O que? Nada Ele não sabe onde é Essa musiquinha Ih viu Ficou Ficou Pois é Ficou aqui Agora não tem mais O que fazer Vamos agora Tem que esperar Um pouquinho Enquanto isso A gente minera aqui A Living Rock E vamos fazendo Todo outro processo Porque não tem muita coisa Pra fazer Até chegar na parte Da melancia Tá bom Vamos tacar Isso aqui Então Runic altar Runic altar Runic altar Vamos tacar Ele Aqui Tacar 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 Dá licença Deixa eu ver se tá Se tá funfando Você 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 E você Eu quero que vá nele Também Você vai? Não tô Vá nele não Filho Da mãe Dá licença Que eu já sei Você tem que virar É Não Aí Foi Foi Aí Nunca duvide Da minha astúcia Mas tá bom já Ah Deve editar Não Dois mandando aí Bastantinho Até Deve editar Deve editar Esse aqui Por um acaso Tá mandando ali Certo Tá né Tá Não sei Ele tá tão cheio Ah é porque Não estamos usando Verdade Beleza Mas se você Não tá produzindo nada Né tio Enfim É Vamos lá Vamos O que nós vamos precisar Veja aí Primeiro Vamos fazer Primeiro Tá Vamos fazer primeiro A runa de fogo Três mana Steel ingot Eu posso jogar Eu aqui mesmo? Não vai jogar É com o botão direito Você clica Mamu Esse é com o botão direito Não é que Eu tava fazendo aqui As pétalas Não tinha feito Eu já coloquei ali Os mana Steel ingot Vê se aparece pra você Ótimo Um fungo do nether Uma pólvora E um tijolinho do nether E o tijolinho do nether Não Tijolo do nether O bloco de tijolo Só o tijolo Ai eu não fiz tijolo Fiz até o bloco Percebi É Uh Quere Como faz o tijolo Agora Quequei 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 Eu não sei Jesus Deixa eu ver aqui Tijolo do Nether Ah, tem que queimar uma rocha do Nether Você queima a Nether Rack Você tem Nether Rack ainda? Não, nem peguei, porque é só o tijolo O bloco de tijolo Ai meu Deus do céu Eu falei, Nether Rack Nether Rack De tijolo do Nether Eu tô indo Então vamos lá Esses três Você 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 E você, não é isso? Ah é, tava certo, amor A gente que é burra, que deve ter que clicar Com um negocinho aqui no meio Ah, eu não sabia Não, não, não tá dando certo não Eu acho que não tá com mana suficiente ainda, amor Não subiu tudo que tem pra subir Tá pouco tempo aqui O que ela tá fazendo de errado? A gente tá com pouca mana aqui dentro dele ainda Só que não é Porque faz pouco tempo que a gente tá colocando mana aqui pra ele Tinha que clicar sem a pedra Depois coloca a pedra No final do processo Eu também não Mas, né, já que é o que ele tá pedindo A gente faz Deu certo Eu Eu vou fazer mais Mind Steel Você pro outro, né? Eu vou dar uma Uma XPzinha pra esse daqui Pra Ela ir funcionando rápido? É Você é de quanto a Mind Steel agora? Já vejo, mamãe Tá Você tem carvão aí com você? Tem Já certo, já Já foi aqui Já agora eu venho Sério mesmo, meu filho Você é que eu jogue aqui a coisa Aqui Ué, por que ele tá fazendo isso? Porque você tá fazendo alguma coisa errada Não Pobre Nada errado É, mamão Hoje não é nosso dia Não tô fazendo nada errado Ele bugou Como assim? Ele bugou Completamente bugou Ele não tá aceitando a pedra Peraí, ó Peraí Não dá pra fazer ainda, mamão Como assim? Passa Passa com o negócio Ah, tá Disfarça Entendeu? Tem que Pegar mana, mamão Seja mais Calminho Seja menos Se ouço Sei que é difícil pra você Carinho Carinho Abraço Dá um abraço 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 Eu sei que quando eu te abraço Você se acalma, vem É, abraço Abraço Momento Cuti-cuti Peraí Então vamos esperar Aquilo ali encher, né? Esperar Tá na metade O que ia fazer? Consegui Tem que jogar ela ali em cima Ah, mas difícil Porque ela tá alta Muito difícil Ela cai pro lado e tal Ah Mas consegui, papo Consegui O bom é que deu três Deu três runas de fogo Ah, menos mal, né? É Agora a gente tem que fazer a próxima runa Que a próxima runa é a Não, não Me perdi Próxima runa É a runa de Outono, né? Não, é a runa de verão Mas pra fazer a runa de verão A gente precisa de uma de terra e uma de ar Terra e de ar, tá E com isso Pelo que eu vi aqui, pessoal Temos uma melancia É, melancia Pra fazer a planta que come Que é goida E come Como que faz a runa de ar então, mamão? Amor, eu vou abrir aqui Ver se você tem os itens aí Tá bom Runa de ar Três mana steel ingot Coloca Uma linha Uma linha Uma pena Calma, filho de Deus Uma pena E um tapete Carpete Ou o que você quiser chamar Eita Eu não fiz o carpete Aqui tem Ai, Giovana Tem Então eu não fiquei de pôr lá E é isso E daí é só esperar encher de mana Aqui de novo Que vai levar um tempinho, né Você tá ligado Ah, desculpa aí Acho que eu errei ele É, eu só acho Pronto, comecei o processo E agora é só esperar encher de mana Aqui É Mais ou menos Até que tá bem mais rápido Não sei porquê Porque se não é tão complicada Quanto a outra Pode ser Tão complexa Ah, com as runas prontas aqui Vamos fazer a última runa Agora vamos compilar todas as runas Vamos compilar Fazer uma runa das runas A runa de verão Duas areias Duas areias Duas areia Duas areia Ah, você quer que eu colo? Faz, por favor Se você puder Fala primeiro o que precisa Pra eu não ficar voltando a inventar Duas areias Uma gosma de slime Uma gosma de slime A melancia Que eu acredito que esteja comigo É, não tá comigo E as runas que estão comigo Então você Essa é uma cocriação colaborativa Eu tenho Você tem Mas a runa de terra tá comigo A runa de fogo E a de ar estão comigo Ah, mas a de fogo não vai aqui Não é verdade Então, muito justo Não vai na de verão Não, a de fogo não A de fogo vai sozinha Ah, tá A de verão vai a área Duas terras Duas terras Era isso Era isso Desculpa Areia, areia, areia Falei errado Por qualquer certo Gosma Uma gosma Daí eu ponho a melancia Daí eu ponho a runa É uma só É uma só Eu ponho a outra runa de coisa Daí a gente clica aqui no meio E espera uma rir Começou E agora eu vou jogar um monte de carvão aqui Porque Nossa, tá indo bem mais rápido que as outras Nossa, tá mesmo Acho que tinha bastante coisa acumulada ali Na verdade, já, né No Manuspreader Ah, pode ser Porque eu não tava usando, né Uhum Não chega até o Manapool Ah, eu peguei Você pegou o carvão Vai, mano Nossa, se não nasceu mais melancia aqui, cara Que demora Né, Minecraft tá miserando, hein Tá mesmo Olha, já foi quase metade do bagulho Né Pois vai rápido Deixa eu ver Enquanto isso eu vou transformar Deixa eu dar o pouco XP que eu tenho pra foa aqui Vai lá, né Acabou Nossa, esse é o pouco XP mesmo, né É, já passou da metade É pouco, mas é de coração Oh, como ela é fofusca Cara, vai logo, planta Eu quero fazer logo meu design lá Eu tô louco em fazer meu design Meu design Meu design de automação muito louco Embaixo da casa ali Tipo, nossa Se ficar do jeito que eu quero Vai ficar muito sensacional Tá acabando já Tá acabando já Tá acabando, tá acabando Tá acabando, tá acabando Quem tem Living Rock? Eu Eu tenho uma Ah, então usa aí Porque eu tenho quatro Tá bom Já livre espaço Exatamente Porque eu tô com uma Um tijolo do Nether aqui Por algum motivo Pessoal já aqui, ó Os raios Os raios Pode jogar, amor Pode jogar Agora Fazer nossa primeira runa avançada, hein Nossa primeira runa avançada, amor Quer dizer Intermediária, né Não é uma básica Mas enfim Acertei E Xabau Nossa, essa dá uma só Vem uma só Ih, gasta Pobreza Tá miserável, Mônica E eu vou levar sendo o Flame pra mim Não quero nem saber Ha Vamos Eu tenho espaço pra pegar isso aqui? Você pegou? Foi pra mim, então vamos Tá ótimo Vamos nessa, então E Oi, amor Oi Eu acho que ele ultrapassei Só acho Daí o que eu quero fazer, gente Olha que da hora as ideias Olha as ideias do menino Eu acho que é melhor colocar isso aqui mais pra frente, amor Porque eu tava observando lá As partículas dele ficam dando volta pela parede Ah, é verdade Eu acho que vai ficar melhor colocar um mais pra frente Tem picareta aqui? Tipo essa? Pega aí e coloca, por favor Eu vou tirar você Aqui? É Mais pra frente ali É um bloquinho, né? Algumas coisas Você tirou o Play Night, você viu? Calma Relaxa Que aqui tudo vai dar certo no final, amor Eu também Eu tô me livrando de umas coisas aqui primeiro Porque eu tô com muita coisa Tem que fazer a flow agora Deixa que isso aqui Isso aqui Bom, vamos limpar aqui a galeria primeiro, amor Daí a gente já começa com os nossos designs Tá bom, vamos lá Bom Feito aqui Agora se descer Haha, temos mais um nível Por quê? Por quê? Por quê? Tem mais um nível ali É onde a gente vai fazer os negócios Vamos fazer a planta agora, amor? Vamos Fale pra mim as receitas de novo Ah A planta A planta A planta, né? A de água aqui, ó A gente vai precisar de algumas pétalas encantadas, amor Eu esqueci de falar Preciso encantar elas lá As é, minha cara Qual que são? A amarela Duas amarelas E uma cinza Claro Eu quero bater em você Você quer? Eu quero Eu quero Você é um bocó Ih, enquanto isso Eu vou adiantando as outras Cossitas Por aqui eu vou fazer um Mano spreader Temos madeira? Temos madeira Ai, vamos Seguinho E um ouro Vamos, cheguinho Cheguinho, cheguinho Living wood Living wood Caramba Living wood É, qual a fadidão pra mim? Uma ou duas? Uma ou duas o quê? Encantadas São duas amarelas encantadas Hum E uma cinza clara encantada Tá Tem que fazer assim um portal aqui logo, viu? É, a gente tem que começar a mexer com enhanced portals, né? É, pois é Super temos Pois é, pois é, pois é Vai dar uma ajuda tremenda Então vamos lá Fale pra mim A receita Que eu não lembro mais nada Três pétalas amarelas Sendo duas delas encantadas Tá, que eu peguei essas duas Vou pegar outra Você vai jogando ali pra gente, tá bom? Tá, mas cadê aqui? Ah, isso aí é só fazer se não tiver Não, tô achando aqui, ó As frutas Enfim, lugar errado Não dá pra amarelo aqui Ué Achei que correu errado Depois é que merece apagar, né? É, vai ser que merece É que eu só coloquei no baú errado Tá, tá, licença Pega aí Então vamos lá Três flores amarelas Três pétalas, no caso Não, vai jogando ali já, amor Já joga aqui, já joga aqui você Ah, tá bom Joga, joga, joga Aqui Daí duas cinzas Duas cinzas claras Sendo uma encantada Encantada Aqui Uma vermelha Uma vermelha Daí Uma runa de fogo Que eu joguei no chão Pega aí Aqui Uma runa de fogo E uma runa de verão E uma semente, é claro, né? Você tá com a semente aí? Ih, não pega a semente Eu pego aqui pra você Pega a semente Pronto Joga lá Pega a semente Minha Vamos pôr lá embaixo, mãe Vamos pôr lá embaixo Vamos pôr Põe aqui Se você quiser Põe lá de cá Pode ser Pode ser Tá ótimo Tá ótimo E ao aqui Aqui desse lado de cá Eu vou pôr Não, não é você, meu filho Tá difícil hoje, Lucas Aqui desse lado de cá Eu vou pôr você Agora o que eu quero fazer? Agora eu quero fazer duas dispensers Deixa eu ver como é que faz aqui É Aqui tem duas, ó Tem o Vou fazer o ejetor, eu acho, né? É melhor Ah, sim Como que faz Putz Eu preciso de pedregulho Pedregulho, 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 pedregulho Uma redstone e um arco Um arco? A gente tem um arco Mas acho que tem que ser um arco novo, na verdade, né? Será? Tem um arco novo aqui? Não sei, mas eu não vou nem arriscar usar um arco antigo Tem arco novo, sim Tem arco novo Tem? Pega aí Excelente Tchau Joga aí pra eu Opa Pertei bota errado Acontece, meu amor, acontece Aqui, aqui Eu tô com o dedo nervoso hoje Tem outro? Porque a gente vai precisar de dois Tem Ótimo Na verdade, tinha um arco que tava estragadinho Dez, você vai juntando É, eu sei Dez, pega uma redstone pra mim também, por favor Joga pra mim Ok Ok, ok Ok, ok, ok Uma redstone só? Uma Tudo bem que eu vou precisar de mais depois pra fazer os cabos, né? Amém É insensível, você pega Lô Que eu venho aqui, quebra aqui, ponho você Que eu venho aqui, quebra aqui, ponho você Cara, isso vai ficar muito legal, amor Isso vai ficar muito legal E agora qual que é a minha ideia? Deixa eu quebrar já tudo aqui Ali tem que tomar muito cuidado Porque ali tem a água Ah, ia quebrar pra você, mas Não, não, pode deixar Eu provavelmente não vou precisar quebrar tudo isso que eu tô quebrando Mas é que eu gosto de ter uma noção É de quebrar as coisas Fala a verdade É, tem uma noção Tem uma noção Significa quebrar de todas as coisas É, eu preciso ver a altura lá agora, amor Com licença Aqui, deixa eu quebrar o C também Mas, na verdade, é aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar Como eu posso fazer isso aqui? Pronto Ai, ai Problema Problema Resolvido E, galerias A gente tá aqui na nossa toca Nossa toca Que lembra um lugar muito belo Muito bonito Que tá acontecendo uma maratona Sim Então, gente Toda certeza Não perca uma maratona do Like Hobbs Que aconteceu agora nesse fim de semana E vai ter mais um vídeo hoje Acho que amanhã também E depois É, acabou Exatamente Opa Segundo nossas estimativas Nossas previsões Previsões pra ter acabado do filme, né? É, porque senão não tem as graças, né, galera? É, as graças E tudo calculado Tudo calculado Friamente calculado, mamãe Friamente calculado Só calculado também não tem graça E eu quero fazer um botão muito da hora Que é o botão grande Como que faz o botão de Minecraft? Tem que ser duas pedras, né? Não, é só pôr uma pedra, né? Uma pedra? Mas é a pedra polida É a pedra polida A gente só tem uma Tem não, tá Só tem uma? Eu só achei uma aqui Ah, não, que tá comigo Então faz três botões pra mim, por favor Joguei pra você já Então guarda o livro Não tem espaço Ah, tá bom Eu gosto de usar coisas de mods novos, né, galera? Fica mais divertido Cara, eu fiz tudo errado aqui Não, sério Tipo, eu fiz tudo totalmente errado O que você quer fazer aí, filho de Deus? Não, relaxa Agora já deu certo Meu filho Ah, o que mais que eu vou precisar? Deixa eu analisar aqui Ah, você, ferro Lá, 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 lá Muito ferro Agora Quero ver como é que eu faço o funil Hum, o funil Eu preciso do funil? Você precisa? Eu preciso do funil Eu preciso do funil Acho que eu preciso do funil É um baú E barras de ferro Beleza, baú Eu sei que a gente já até tem ali, né? O baú a gente tem feito ali O baú tem E uma última coisa que a gente precisa Fala pra mim Pra eu ver aqui Ah, não sei É tipo um formato de V Ah, tá A outra coisa eu não sei Tô procurando aqui É o duct Hopper duct É... Ah, fácil de fazer também Quer ver? Peguei Cadê onde tá o baú, mamã? Aqui Tá na madeira Nossa Deixa eu só guardar umas coisas aqui, galera Porque a situação tá... Tá hardcore It's complicated Nossa Tô com muita coisa, mamã Eu sei Eu sei também Pra não estudar tanta coisa Não sei de onde sai esse monte de coisa Essa é a grande realidade Dois modos, né? Da vida de modero E... Beleza Chablau Aqui Deixa eu ver aqui Ai, tô com um barro de ferro aqui comigo É o perigo Beleza, dois funins Daí aqui eu preciso disso aqui Disso aqui E madeira Mamã, joga duas madeiras processadas pra mim Qualquer uma Duas não Se tiver mais até pra jogar É melhor Tá ótimo Será que eu já tinha aqui? Não tinha visto? Porque eu sou um cego Eu tô sentindo como um hobbit Eu sou um hobbit Por quê? Porque eu tô na casa hobbit Ih, linda Não é Ai, mas mamã É uma feliz, né? Só que A minha casa hobbit É mais rica Sua casa hobbit É mais rica Ela é maior Então tá, né? Cadinho do hobbit Chimando ele de pobretão Ele é meu Eu vou ficar rica depois Melhor modo construtor que existe é o morceguinho, né, cara? Com certeza Taca aqui Taca aqui Taca aqui A minha guiaba Aliás Aliás Aqui não vai dar certo Porque ele não vai ficar de frente Eu tenho que Tenho que Deliminuir uma aqui, ó Aqui já Aqui já dá pra descer Aqui eu já desço Aqui eu já desço Aqui eu já viro Você tem mais Coisa Stone aí? É Coisa Stone É Redstone? É Tenho Deixa eu arrumar aqui pro lado Tem que fazer igual do lado também, né? Mas já fiz, meu amor Não, do outro lado Aqui Como é que fiz? Você fez? É, meu amor É É, aqui eu fiz Pronto É, você fez agora Ah É Mada de falar Vai lá, aperta o botão, mamã Aperta o botão pra ver se funcionou Por favor É, meu amor Gosta muito de assunto, né? Oi? Gosta muito de assunto Mamã Só aperta Jó, você não Aperta Apertei Mais uma vez Tô apertando Devagar, mãe Devagar Devagar Funciona Tá, obrigada Tem nada Gosta uma sorte Agora, aqui 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 Coisas de zumbi lá Não, quero que você faça mais dois baús Tá bom Pra mim Se você diz Você tá pedindo com tanto carinho Eu pedo É um baú, só dois Dois Tem memória fraca Percebe-se Muito Tá Oi Ele não ligou Ele não ligou no dispenser Aparentemente Parece que não Como assim? O deck Não funciona? Funciona Porque eu já tinha testado Rá 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 Na cara De quem fez esse mod Aqui O que que tá acontecendo? Por que que ele não ligou? Vale assim Uma Joga qualquer coisa no Aliás Deixa eu ir Ele desceu aqui Desceu Tá funcionando Assim, cabeção Mas não Mas não tá chegando Na dispenser Tá indo pra onde? Parou no Parou no hopper ali Ah, achei aqui Tem que fazer ao contrário? Tem que fazer saindo daqui? Uai, por que que ele não tá ligando? Tem que Colocar mais um aqui embaixo, não? E agora? Ah, agora foi Agora foi Agora foi Ih, tá faltando um ali também Não, não tá faltando Aqui Eu liguei na direção errada Tem que ligar De baixo pra cima Aqui, assim Aqui vai ser bem difícil Fazer Vamos ver se funcionou Esse negócio aí mesmo Essa treta aí Deixa eu testar Deixa eu testar a treta Aperta o botão, mamãe Fazendo, por favor Mas eu acho mais seguro Colocar as flores mais pra trás Então Porque ele ejeta De uma forma um pouco Um pouco brusca Tá ligado? Eu coloquei as flores Pra onde ela foi? Aqui Eu vou apertar Perfeito Tá aqui? Uhum Ela comeu? Não, mamãe Ela não come Ela tava com a madeira Tava com a coisa Vai lá Deixa eu apertar Comeu? Não saiu, mamãe Comeu Comeu já Vai lá Fica aí, mamãe Fica aí, eu aperto Tá bom Nossa, ela come É tipo Ultra fast Vai tacar Tacar a madeira É, ele já tá aqui Já tá com Daí do lado dela Lá a gente taca carvão Do lado da cá A gente taca Taca madeira lá Mas Tem madeira? Ah, madeira Taca uma madeirinha só Vai ver Foi? Foi Que sensacional Sensacional E assim fica automatizado Pra quando a gente Precisar usar aqui E depois dá pra gente Mexer sabe do que, mamãe? No microblocks Só pra tampar aquilo ali Deixar aquilo ali aparecendo O que? Aqueles dutos ali e tal A gente usa o microblocks Ah, sim Né, que a gente A gente ainda não fez A serra do microblocks Porque vai diamante Dois Sim Mas bom, galera É isso pro episódio de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da nossa automação De 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 altar de encantamento Agora sempre que a gente Precisa usar o altar de encantamento Só vem aqui Tu que tem mana Papá Não precisa ir mais lá Nos que afundar de ajuda Exatamente E é isso, galera Um grande abraço Pra todos vocês Até o próximo vídeo Muito obrigado E falou, pessoal Fui Isso aí, galera Não esqueça do seu like Aqui no vídeo Se inscreveu no canal E de seguir a gente Nas redes sociais Aqui embaixo Na descrição Exatamente E tem mais vídeo agora, hein Mais dois vídeos Seis e meio Exato Exato, galera Fui Fui Tchau Tchau